o cara veio na minha cidade eu tenho que mostrar as novidades o paredão da veinha vai usar vamos, a oito mil dois homens e um homens então vamos mostrar logo aqui eu estou curioso, bota ali em cima essa parte da touro aqui, o cara está com a touro também olha só, a novidade aí ele vai explicar aqui que agora é na versão de um homens e dois tem duas versões porque só tinha antigamente de um homens aí, além de eles fazerem agora outro de dois você tem agora dois terminados positivos e dois negativos no caso, se você for usar dois fios de cinquenta milímetros totaliza cem aí com medição de bateria também agora isso é inovador da Poeciste medição de bateria ao nível baixo, né e aqui mostra o nível alto ele me falou do cooler que é um cooler duplo agora a ventilação mais forçada mais forte, né e aqui e aqui o sinal começa com o sinal aqui e vai até o zero db zero db, né e aqui lascou tudo pelo vermelho aqui dois homens e vamos ter na versão de um homens a frequência aqui é o best boost normal, né o ganho e aqui você bota flat ou não show de bola galera olha, vamos fazer teste ele já veio fazer teste infelizmente tava na correria hoje não consegui acompanhar mas o pessoal daqui da cidade gostou muito esse móvel aí sim, como ele trabalha também com a Poeciste SW vamos mostrar o lançamento da SW aí os caras metem, deu cacete nesse alto-falante aqui é o novo de boa diga, diga Ninho cacete foi, cacete foi pouco cinco dias de pau, Ninho cinco dias de pau tá pior de que rapariga de cabaré ela errou o pau agora bonito, ué três cassetes eu acho lindo o DSW esses furos aqui, velho muito bonito ventilação forçada, né que tem a ventilação aqui também isso olha aí, ele é bonito demais também, né Fren, cuidado aí com a pintura senão vai pro martelinho de ouro olha aí, dá pra fazer até uma foto pra botar no Instagram bonito ele, ué rapaz, bonito, bonito mesmo o pessoal testou o pessoal ouviu e gostou muito, né depois eu vou conversar com ele pra gente fazer um teste show de bola lindo, lindo, lindo parabéns aí ali foi top lançamento show o pessoal vai endoigar, Rondinho se prepare, ron que vai vender com água era o que tava faltando no mercado, velho um oito mil desse aqui da Poeciste show de bola galera é o seguinte continuando o vídeo bicho vai ter um evento vai ter evento em Pernambuco eu vou levar o Paredão da Veinha conversar com o Renato Mazinho falou que tava pretendendo ir também Paredão sem noção aí vai ser bacana, né vou conversar com eles possibilidade da gente pisar com o Paredão da Veinha e dia 10 desse 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 mês de julho vai ter um evento também aí no Ceará morada nova que eu quero muito ir muito, muito, muito organizar com os meninos aqui pra ir agora cara, eu não tenho coragem de levar o Paredão mais de mil quilômetros puxando nenhum carro, não mas para prestigiar o evento tô pensando em fazer um tipo de conteúdo diferente que eu não vejo nenhum fazendo cê sabe que quando eu boto pra fazer um negócio diferente a gente faz fica massa, né é olha aí, ó aqui é o Will Saud caiu o banner dele é, lasca tá falando nisso, velho tem que passar até no Kidusha se envoltando o assunto e tô pensando em ir e fazer um vídeo que vocês vão endoidar, bicho dentro do evento mesmo um tipo de comparação um negócio aí que eu tô pensando em bolar se eu for, né porque às vezes vai dez caminhão de som aí vai não sei quantos transformers quando você geralmente vai pra um evento só tem um ou dois ou às vezes não tem nenhum transformers aí vou fazer um negócio diferente confie em mim se eu for vocês vão gostar muito do conteúdo e eu quero que vocês reforçam também às vezes eu viajo vou pra um negócio assim e às vezes eu faço um vídeo na minha calçada dá mais visualização do que um vídeo de um evento, pô às vezes desanima por conta disso tá ligado? valeu? o Renato aqui parece que tem um projetozinho lá diferente o tempo tá assim, bicho tem uns quatro dias que não para de chover grave do cranco ali no outro lado grave, meu irmão grave tá boba todo mundo mangou todo mundo mangou por quê? porque ela é feia na caixa feia porque ela é caixa feia mas isso não é tipo uma invertida, né? não daquelas que... Itafrontal quenta e porcelada, né? não do tarde grave do cranco ali, meu irmão ali, ó bota o fone rum, galera porque eu já cheguei gravando antigamente era muito projeto assim aumenta aí, vai é poesista, é poesista isso daí, né? Me descentescidez você já precisa e não pode não 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 começa aqui o verdadeiro é né o meu irmão que grave do crânco boba da peste velho não, não, não para dois graves no carvinhão vai tomar naquele canto grave do crânco hoje eu faço toda hora desse grave ei, está ligado no som de malalá? está ligado no som de malalá? gravezinho? sim pô sim pô, mas compensa grave do caralho deu quanto aí de grave, de fundo de dentro a dentro 97, olha dá um metro pô, porque não tem um centímetro da caixa né? um centímetro e meio lá atrás quase um metro né? galera, que grave meu irmão muito louco meu irmão todo mundo pangala, todo mundo oxe, tu é doido o tempo está limpo o tempo está limpo o tempo está limpo? eu vou tentar chover deixa eu passar a chuva eu vou agendar lá para o rico vamos ver, vamos ver o grau aqui, vamos olha tarampos 8000 HD então, 8000 8000 do modelo antigo 2K5 2K5 1.200 eu tive um desse, senhor falei até no vídeo retrasado, foi passado que eu comprei ele na época com a 405 meu primeiro som, eu dividi em 10 vezes meu primeiro som, meu primeiro uns 7 anos eu acho até eu estou pagando está ligado? e aí velho, pau da boboa e aí velho, pau da boboa e aí velho, pau da boboa para conquistar eu não entendeu? eu sou vizinho deu pau, não foi? só de raiva é porque eu já fui trocar até a cordoalha e agora que susto da peste é esse, hein bicho? mentiroso, hein aqui, olha de 8, velho da choque de 8, de 60, de 60 antigão não existe não, pô que bobina do crank é essa, hein bobina não imã imã duplozinho de 8 polegadas mas não tem mais fabricado aí galera, eu entrei em contato com a fábrica e foi descontinuado isso aqui vamos ver se eles tem, né é tentar uma apelação eu falei com o menino disse que não mas vai que eles façam lá uma desgambiarra lá e uma bobina, no caso não se fazer só uma bobina resolve e eu tenho que fazer esse kit todo aqui é, eu vou fazer tudo se liga aí botou para lascar o menino não foi não, velho não, vai que ele pintou e mandei me vernizar certo entendeu aqui ainda vem o voltimetrozinho voltimetrozinho entendeu isso aqui é de carro, né esse kit aqui é, um kitzinho de carro esse aqui é um JBL que é GTO que eu tinha aham para não ficar parado eu botei eu comprei dois PITZ Bravox aqui é JBL, né a qualidade você vai ter meu patrão não sei se vai ter pressão mas para dentro de uma casa não, para dentro de casa está ótimo aí eu botei um e eu subi aqui embaixo que eu vi o buraco aqui, ó embaixo pior que eu não tenho e tem um cano aqui vira aqui, vira aqui, vira aqui é um joelho um joelho, ó para chegar com vento ah, no caso tu vai deixar isso aqui perto de uma calha da tua casa lá tipo, vai ah, pô, pô eu baixei esses caras mandando em mim oxe ele vai botar numa calha aqui vai botar o cano aqui é a água vai entrar aqui olha o banda dele olha, que é uma boba uma bandazinha de e a fonte está onde? a fonte vai está no conceito a gente fez a cambeira só para testar a fonte fica em cima assim não, fica aqui atrás, ó ah, estou ligado entendeu? fica aqui atrás o que a gente fez aqui, ó show de bola e aqui vai caber sabe o que? o processador aqui, né bota um processadorzinho aqui aparelho de CD um fundo falso aqui, né ficou massa, velho pequenininho, né isso é bom para dar de presente para um sogro não, não, não não, meu mesmo não tem medo não, meu amor é que essa é uma caixa d'água caixa d'água pisa tá aí